Olá queridos, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Você já assistiu algum jogo da Copa do Mundo este ano, 2022? Assis o jogo do Brasil? Hoje vamos comparar o cristão, a volta de Jesus e a Copa do Mundo. Hoje praticamente bilhões de pessoas estão assistindo os jogos da Copa do Mundo. Milhões de pessoas estão assistindo os jogos da Copa do Mundo. Praticamente bilhões de pessoas. O mundo inteiro está sabendo deste acontecimento. 32 seleções foram classificadas para disputar o campeonato da Copa do Mundo, onde apenas um será campeão. São milhões, bilhões de dólares envolvidos neste futebol, na Copa do Mundo, onde a Copa do Mundo nós sabemos que é no Catar, um país extremamente religioso, muito religioso. E aí naquele país tem algumas regras. Foi colocado muitas regras para que as pessoas que forem assistir a Copa do Mundo ali. Por exemplo, não pode beber, não pode andar de maneira desprevenida, as mulheres, os homens também, mostrando o seu corpo. E outras regras que você vai ter, que as pessoas vão ter que cumprir ali num país do Catar. Um país pequeno, mas um país muito rico, onde tem naquele país 2 milhões e meio de habitantes, onde 80% daquele país ali da população são estrangeiros. Apenas 20% são pessoas do Catar. 80% são pessoas que trabalham lá. Então, algumas regras têm que ser cumpridas para que assistam a Copa do Mundo ali no país. E também há muitas regras também para os jogadores. Agora imagine um jogador, uma seleção que se preparou muito para chegar na Copa do Mundo e se classificou. E aqueles que se prepararam para estar na Copa do Mundo estiveram também passando por muitas regras. Não tem horário para chegar, horário para sair, tem momento de concentração, não pode beber, não pode usar drogas, não pode sair para festas, para os bales. Então, é extremamente rigoroso ali a concentração desses jogadores para que estejam ligados no momento dos jogos. Ali no momento dos jogos, ali tem o hábito, o juiz, onde vai também estar apitando as faltas, as regras dos jogos. Algumas pessoas vão ter que pegar o cartão amarelo e algumas vão ter que ser expulsas pelas faltas cometidas por ter desobedecido, então transgredido alguma regra que merece o cartão vermelho. Ali também, no estádio, há duas torcidas, um torcendo contra, outro torcendo a favor. Então, os jogadores têm que estar extremamente ligados, concentrados, para que realmente não a sua concentração esteja focada naquele momento ali dos jogos. Aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, eu vou ler o versículo, depois a gente vamos comentar sobre a Copa do Mundo, o cristão e a volta de Jesus. Primeiras Coríntios, capítulo 9, e o verso é o verso 24. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mais um, só levo o prêmio? Correi de tal maneira que o alcançais. Verso 25. Toda atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Pois, esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui o apóstolo Paulo está comparando ali a corrida, ao estádio, a corrida de um prêmio, também a corrida de um cristão. Preste atenção que um atleta, ele se domina. Ele não pode beber, não pode fumar, ele não pode ir para a festa, e tem horário para chegar, horário para sair, tem que estar na concentração. Principalmente as pessoas, os atletas que foram convocados para estarem numa seleção. É uma concentração muito grande. Alimentação, né? Tem que, no momento de alimentar, beber bastante líquido, fazer bastante exercício, treinar bastante, estar preparado para que, no momento da guerra, no momento do jogo, no momento da batalha, ele esteja preparado. Assim também somos nós, os cristãos. Nós também temos que passar por algumas regras, né? Se dominar, dominar o nosso corpo. Tem regras para uma alimentação, uma boa alimentação, exercício físico, respirar ar puro, beber bastante líquido e, acima de tudo, confiar em Deus. Há muitas regras também para o cristão. E aqui o pastor Paulo, ele diz que ele se esforçava tanto para que, realmente, ele pudesse alcançar a coroa incorruptível. Porque os atletas que estão aqui jogando, correndo, eles estão correndo para alcançar uma coroa corruptível. Uma coroa, quem sabe, de ouro, quem sabe, alguns milhões de dólares, que aquilo ali um dia vai se acabar, quando morrer não vai levar nada. Mas essa coroa que Deus quer dar para mim e para você, é uma coroa eterna, é uma coroa incorruptível, é a felicidade eterna. Não é apenas ali alguns momentos de felicidade, na hora do gol, na hora do título, na hora de carregar taça, não. Mas será felicidade eterna. É isso que Deus quer dar para mim e que Deus quer dar para você. Hoje, a Copa do Mundo está sendo assistida por bilhões de pessoas. Mais da metade do planeta estão assistindo hoje a Copa do Mundo. Imagine na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz Esse que vem nas nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e toda tribo da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Todo olho verá. Na volta de Jesus. Aqui na Copa do Mundo só vai ver aquele que estiver ligado numa internet, num celular, numa televisão. Ali, bilhões de pessoas estão assistindo ali, simultaneamente. Principalmente no dia da final, será bilhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo o jogo da final da Copa do Mundo. Na volta de Jesus, será todas as pessoas que estarão vivas, estarão vivas, vão contemplar e ver Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Assim como diz no vídeo de Apocalipse capítulo 1, verso 7. O que Deus quer dar pra mim e pra você é uma coroa da vida eterna. Aonde nunca mais você vai sofrer, nunca mais você vai adoecer, nunca mais você vai sentir dor. Na Copa do Mundo, muitos atletas ali se machucam, se batem, né? Um jogador aí da Arábia Saudita teve várias fraturas no rosto, um choque, teve com um goleiro. Foi levado às pressas para o hospital, num avião de urgência, mas de um prêmio incorruptível. Um prêmio que um dia vai se terminar, um dia vai se acabar, por ocasião da volta de Jesus. Mas o prêmio que o cristão deve correr é a salvação. É Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E um dia recebemos nas mãos do próprio Deus, que é Jesus Cristo, essa coroa incorruptível, a coroa da vida eterna. Deus te abençoe. Um grande abraço. Que você tenha uma boa Copa do Mundo. Que o Brasil faça uma ótima Copa do Mundo. Mas que você também faça, principalmente você e eu, uma ótima caminhada nessa corrida cristã, na caminhada cristã que conduz a salvação. Lembre-se que no Catar, para participar do Cadar da Copa do Mundo, tem regras. Muitas regras. E para você também ser um atleta, ser um jogador de futebol, também tem que ter regras. E nós também, para chegarmos lá nas mansões celestiais, também tem regras. Tem as leis de Deus. A lei dos dez mandamentos. Que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Pelaquela lei que você escolheu, que é servir a Deus ou não servir. Guardar os mandamentos ou não guardar os mandamentos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que você possa ter uma ótima corrida. Um ótimo campeonato. Que você venha vencer nesta batalha os inimigos. Vencer o pecado. Vencer o pior de todos. Que é o nosso ego. O nosso orgulho. E um dia, receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Um grande abraço. E assim seja. Em nome de Jesus. Matusa Santarém. O canal da bênção. Nosso canal não está sendo monetizado. Se você puder nos ajudar. Ajude através do Pix. 6199460915. Qualquer valor será bem-vindo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Em nome de Jesus. Abertura Fica. Legenda Adriana Zanotto